Olá estudantes, tudo bem com vocês? Hoje eu quero saber algumas coisas a respeito de você. Então vamos lá? Me conte em qual cidade você nasceu? Como foi o seu nascimento? Quem escolheu o seu nome? Me fale um fato que marcou muito a sua família de quando você era bebê. Após você me responder todas essas perguntas, que tal vocês pegarem uma folha em branco juntamente com seus familiares, um lápis de escrever, lápis de cores que vocês tiverem na sua casa, a canetinha, o canetão de cera, uma régua. Sabe para quê? Vamos fazer uma moldura juntamente com a família de vocês utilizando a régua. Vocês vão riscar na lateral e vão desenhar a família de vocês em uma folha branca. Isso mesmo! Após vocês desenharem a família de vocês juntamente com o auxílio de seus familiares e colorir com os lápis de cor que vocês têm em casa, vamos fazer o seguinte? Vamos fazer uma bela oração agradecendo a Deus pelas maravilhas que ele criou, pela maravilha que é ter nossa família e também agradecer a Deus pela sua existência, pois você é uma das maravilhas que Deus criou também. Eu espero que todos vocês tenham gostado da aula. Até a próxima aula. Um beijo grande da professora Débora. Fiquem todos com Deus. Tchau estudantes! Até a próxima aula!